O primeiro jogo de 2021 pela Liga Nacional Fora de Casa foi contra o Blumenau na sexta-feira. Mika abriu o placar aos donos da casa. Depois, na segunda etapa, Daniel marcou o segundo. O time beltronense reagiu faltando pouco mais de quatro minutos para o término, com gol de Silva. Pouco tempo depois, Beto deixou tudo igual. Mas o que parecia um fôlego para o time sudoestino se transformou em pesadelo no último segundo de jogo. Um gol contra colocou os donos da casa à frente do placar. Final 3x2 em Blumenau. O Marreco voltou a jogar pela Liga no sábado, também em Santa Catarina contra o Joinville. Após um erro de café, Dieguinho abriu o placar aos donos da casa. Depois, em uma cobrança de pênalti, Genaro marcou o segundo. Daniel marcou o terceiro. Igor Carioca, o quarto. Nesse lance sem goleiro, William acreditou e marcou o quinto. Após esse lance, em que a bola bateu na mão do jogador do Joinville dentro da área, Douglas Capa cobrou e marcou o único gol do Marreco na partida. Mas depois, novamente, o goleiro William marcou mais um para os donos da casa. E quem fechou a goleada em Santa Catarina por 7x1 foi Douglas, em outro chute de longe. Ao final, o fixo do Marreco Silva falou com a imprensa e desabafou sobre a situação do time, que ainda não venceu em 2021 nem pela Liga, nem pelo Paranaense. A gente, em sete jogos, a gente começa perdendo, a diretoria, a comissão, está dando todo o suporte para a gente. Mas, assim, cara, desculpa o desabafo, a gente precisa criar vergonha na cara entre nós, né, meu? Eu estou aqui dando a cara para bater, quero dar a cara para bater, estou tentando pegar a confiança do Serginho, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter competitividade no grupo entre nós. A gente não pode botar a sua culpa na comissão, na diretoria, só que a gente está tomando os gols com erros individuais.